É, dê mais uns 10 minutos e se... Ah, sim, eu falo com ele. Obrigado, hein? Deixe comigo. Alô, Pete. Se não conseguiremos nada de novo, fale com o seu retrato, selecione algumas matérias, um de caixa alta e fotos em três colunas. Kent, eu preciso de uma história completa sobre aquele caso da página 3. Veja o que pode conseguir sobre o segundo terrorista. Toro! Perdão. Terrorista? Tire a cabeça das nuvens, Kent. Onde esteve nas últimas 12 horas? Ah, bem caso. Você não assiste televisão? Na verdade, eu não aprecio televisão, Sr. White. Tem muita violência. Eu prefiro ler de bicho. Sr. Kent, terroristas se apostaram na Torre Eiffel, em Paris. Ele sabe onde fica a Torre Eiffel, ou seja, você sabe, não sabe quem? Claro, Sr. Alguém saiu ferido? Até agora, os reféns não estão feridos. Reféns? Sim, turistas. Uns 20 deles, Sr. Sim, mas isso não tem tanta importância. Eles afirmam que se o governo francês não cumprir as exigências, há uma bomba de hidrogênio pronta para destruir Paris. Mas isso é uma coisa terrível, Sr. White. Por isso nós os chamamos terroristas, Kent. Agora vá para o arquivo. Quero tudo o que temos sobre terroristas. Sr. White, você vai saber alguma coisa sobre esse caso? Se ela sabe do caso, ela está lá. Para o quê? No minuto em que soube da história, eu a pus no primeiro avião que saiu da cidade. Se Paris for pelos ares, eu quero que minha melhor repórter seja testemunha ocular. Mas, poxa, Sr. White... Não se ofenda, Kent. Você é bom, mas Lois Lane é melhor. É assim disso, Sr., mas é que eu acho perigoso. Perigos existem em toda parte, Kent. Não se preocupe. Se eu conheço Lois Lane, ela não apenas voltará com a matéria digna do prêmio Pulitzer, mas com uma reportagem sensacional sobre a bomba de hidrogênio intitulada ou que me faça palpitar. Agora eu fico aí parado, Kent. Vamos lá, vamos lá. Como é que eles conseguiram chegar lá em cima? Se disfarçaram em funcionários da manutenção. Puxa, meu Deus.